A palavra de poder está em Filemón, capítulo 1, no versículo 6, que diz Não existe bênção sem Jesus Para você ser abençoado, é necessário que você una a sua vida ao Senhor Jesus E isso é feito através do batismo nas águas Através de obedecer a palavra de Deus E de ir na casa de Deus buscar o Senhor Jesus Se você precisa de oração Se você está enfrentando vários problemas Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal Para que possamos estar orando por você Aproveite se você não é um inscrito Se inscreva agora aqui no canal Clicando no botão também abaixo do vídeo Inscrever-se Assim você vai receber orações que vão abençoar você Acione também o sininho Todas as notificações Para você ser avisado quando estivermos aqui orando E para mostrar a sua gratidão Compartilhe agora essa mensagem Envie ela para todos aqueles que você conhece E não esqueça de dar o seu like Amanhã eu estarei de volta aqui No mesmo horário Que Deus abençoe você Amém 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 Legenda Adriana Zanotto